Música 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Gostou? 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 Vez? Aide, aide aqui! Giri! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?